Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como se pode preencher o formulário que a Anvisa disponibilizou para nós, para a gente fazer a nossa contribuição com essa mudança da RDC50. Então eu mostro um passo a passo, coloco ali algumas contribuições que eu fiz e espero que ajude vocês a fazerem a sua contribuição, ok? Vamos lá então? Então, quando você clicar no link que eu deixei na descrição, você vai acessar essa página, consulta pública 725-2019, você vai ver o que eles estão precisando, são de evidências concretas, de referências biográficas e argumentos bem formulados. Descendo aqui, você vai ver que não é uma votação, nem referência, nem enquete, mas o objetivo é recolher avaliações e críticas fundamentadas. Você vai ver que essa data aqui, essa conclusão, essa consulta pública se encerra em 8 de 11, mas na verdade ela foi prorrogada, acho que o pessoal não conseguiu reformular isso aqui. Aí você vem e coloca o seu nome, você coloca se é uma contribuição nacional ou internacional, está aberta internacionalmente, você vai precisar deixar seu e-mail, você vai dizer se você quer receber ou não atualizações dessa consulta. Como tomou conhecimento aqui, se você está tomando conhecimento pelo canal, só colocar aqui, escola de engenharia clínica, ajuda a gente, a turma que trabalha nessa área, dá mais visibilidade para todo mundo. Como você gostaria de contribuir, eu marquei na minha que eu gostaria de deixar opiniões e argumentos. Se eu sou a favor dessa norma, eu cliquei que eu tenho outra opinião e eu detalho minha opinião, depois vou mostrar para vocês. As referências que eu usei, sugeri aqui três referências, tem muito mais coisas que a gente pode falar. Se deseja incluir um arquivo, eu selecionei sim. E aí ele fala se você considera a proposta da norma, se ela possui impacto positivo ou negativo. Eu coloquei que possui os dois, vou mostrar para vocês o que eu descrevi. E aí ele pergunta sobre se você é a primeira vez. Como eu coloquei não, ele pergunta se o formulário melhorou. Eu achei que melhorou muito em relação aos anteriores. Na verdade, eu marquei as minhas opções aqui, todos como bom. Acho o formulário bom, ótimo, sempre pode melhorar. E aí eu deixei também algumas críticas. Você pode escolher o arquivo. Quando você escolher o arquivo, ele vai abrir aqui, eu coloquei um arquivo só. No caso foi o índice de seguridade hospitalária. E aí depois é só você gravar respeitando aqui o tempo. Ele vai dar uma resposta que vai vir assim. Então eu coloquei aqui, vou receber aqui, tem um protocolo, meu nome. Rapidinho aqui. Eu me coloco como outro profissional relacionado ao tema. Nós não somos considerados ainda profissionais de assistência, né? Apesar da importância de a gente estar perto do paciente, estar vivendo tudo aquilo que os profissionais vivem, né? Isso aqui é uma diferença que eu acho da engenharia clínica para a engenharia biomédica. E como que você gostaria de contribuir? Aí eu coloco aqui minha opinião. Tem outra opinião. Então, por exemplo, eu falo que a reserva de insumo hoje, a RDC50, pede 24 horas no mínimo, né? E as recomendações internacionais da OPS, por exemplo, pede 72 horas. Porque, de acordo com a conversa que eu tive com o pessoal da OPS sobre esse tema, nada se resolve em menos de 24 horas, né? Aliás, em situação de exato, poucas coisas são resolvidas em 24 horas. Você precisa de muito mais tempo para resolver. É só a gente ver, por exemplo, o incêndio que aconteceu no Hospital Badim, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Você vê que 72 horas não resolve praticamente nada. Outra opinião que eu dou é que a gente não deveria, a legislação não deveria colocar na lei uma norma, essa ou aquela norma. E sim, responsabilizar o projetista, né? Para que ele use as melhores normas nacionais e internacionais que existirem no momento. Tudo muda muito rápido. A gente não consegue fazer lei e norma na velocidade com que as tecnologias avançam. E se eu faço um projeto baseado em risco, onde eu responsabilizo o projetista, tudo fica mais acelerado, né? Todo mundo vai ter que ficar mais online, aprender mais, aprender sempre, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu coloco. Outra, por exemplo, uma sugestão. Incluir orientações para risco de asfixia, como é feito para o caso das clínicas de fertilização in vitro. A gente usa hélio líquido na ressonância, que se houver um vazamento para a sala de exames, você pode asfixiar as pessoas que estão lá. A gente tem essa recomendação na clínica de fertilização in vitro, porque usa o, como se diz, o nitrogênio líquido para a conservação das amostras, né? E a gente tem, por exemplo, o óxido nitroso, que também é asfixiante simples. Tudo isso poderia ter orientações mais específicas num único documento e a gente não tem isso. Está segmentado. Parece que em ressonância em Minas Gerais fez alguma coisa recentemente, mas, pela minha leitura, não chegaram a alcançar esse risco, né? Aí eu coloquei aqui o índice de seguridade hospitalária, coloquei o Health Technical Memorandum, que é da Inglaterra, né? O sistema de saúde da Inglaterra e coloquei o guideline do CDC para a tuberculose. Já falei isso, o Brasil é um país que tem muita tuberculose. Ela é uma doença transmissível via ar e a gente precisa de contemplar isso na nossa RDC50 de maneira mais objetiva. Esse desejo de incluir um artigo, sim, impacto positivo. Essa oportunidade de atualizar, né? Atualizar, fazer uma atualização tecnológica dentro dos assuntos regulatórios e impacto negativo é que ela ainda fixa a BNT, normas da BNT e outras como referência. Então, fica a coisa engessada, amarrada, você não fica ali. Amanhã muda, tem uma nova descoberta, um novo avanço tecnológico, você não pode aproveitar, né? Se é a primeira vez que participa, não, melhorou muito, tem facilidade de utilização, tem clareza, os aspectos visuais também são bons e não tem nenhuma sugestão feita. Então, pessoal, é isso aí que vocês podem fazer. Dá uma pensadinha antes, né? Só para aproveitar aqui que vocês estão conectados aí com a gente no canal, mostrar aqui o ROSCO índice de Seguridade Hospitalária. Ele tem aqui uma centena de perguntas, né? E cada pergunta, ele... deixa eu mostrar aqui para vocês... uma pergunta, saída de emergência. Então, ele detalha aqui o que você tem que avaliar, o que você tem que pensar, dar as referências bibliográficas e te dar uma orientação para classificar como um risco que não existe, médio, baixo ou alto. No final, você vai ter essa tabelinha aqui, você vai ter as perguntas, você vai pontuar se não existe o risco, se existir, se ele é baixo, médio ou alto, né? E um campo para observações. Então, é um instrumento muito bacana, muito forte, que todos os profissionais aí que estão envolvidos com projeto, desenvolvendo desenho, né? Tem que estar por dentro aí dessas coisas. E esse aqui é um documento, exemplo de documento do sistema de saúde inglês. São vários documentos, né? Esse aqui fala sobre ventilação e climatização. Tem sobre gás, energia elétrica, enfim. E esse aqui é um do CDC, é um... acho que eu tirei aqui, deixa eu voltar aqui, eu dei uma navegada. Esse aqui, o Guideline for Preventing the Transmission of Mycobacterium Tuberculosis in Healthcare Settings, 2005. Primeira vez que eu li isso aí era um documento de 91, já foi atualizado, enfim. Então, esse tipo de coisa que eu acho que a gente deve ter na RDC, ela deve ser flexível, deve permitir a gente acompanhar os avanços tecnológicos, ao invés de ficar envelopando, tentando botar todo mundo na mesma forma, né? É como se eu prescrevesse a mesma dose de raio-x para todos os pacientes. E isso a gente sabe que não dá. Então, assistam os dois vídeos que eu vou deixar na tela final, aí são dois vídeos importantes da Anvisa, que vocês vão gostar, vai ajudar muito vocês entenderem esse momento. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que esse vídeo ajude você, facilite, acelere a sua tomada de decisão sobre o que contribuiu ou não. Então, nós temos vários especialistas ou várias necessidades de especialistas, cada um enxerga um problema, então deve ter muita possibilidade de contribuição. Não esqueça de assistir os dois vídeos que eu vou deixar aqui na tela final, os dois vídeos da Anvisa, eles são muito importantes para vocês poderem entender melhor esse momento que nós estamos vivendo hoje. E, no mais, muito obrigado pelo seu tempo.